Bom dia, com esse visual aí, praia de pôr de galinha, só na minha caminhada aqui no final, corretinha, caminhada, tudo junto, fiscalizando a natureza, tá tudo sob controle, e hoje o passeio é de bug, passeio ponta a ponta, lá do norte até no sul, acho que para em portal de Macaraípe, né, e vão ver o forno de sol lá, vou continuar correndo, acompanha o vídeo depois aí, até o final, bora! Começamos o passeio de bug aqui, olha aí, o solvão aí, o fogueiro voltou, é uma homenagem ao vovô aqui, olha aí, bora, bora, bora o alto, olha a onda, opa, que mais é mais, olha a onda, não pode cair, Olha aí! Eu vou te dar uma coisa E aí, eu vou te dar uma coisa Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Segura papai Segura Segura papai Ali que tá ruim, que tá arretado E aí o vovô aí E aí deixa eu me ajeitar É o vovô de 38 anos 38 anos de 20 Porra papai, que nada Eu tenho 38 anos Ó, o vovô bugueiro Bugueiro vovô, deixou a gente aqui Aqui é praia do cu Já tivemos aqui, mas não nessa Nessa instalação aqui, né Nesse restaurante Ali tem uma piscininha ali, né Não é piscina, né Como é que chama aquele ali mesmo? Jacuzzi, né Jacuzzi, 300 conto, o dia inteiro Pra ficar aí, bacana demais Maravilha, vambora Ah, nós estamos passando a área de preservação aqui agora Quer tirar foto aqui? Matinho do pulpa Não, quer tirar em cima do bugue, é um negócio? Próxima parada Muro alta Chegamos aqui, o vovô trouxe a gente aqui de bugue Show de bola Olha só Organizado Muito bom Bom passear Maravilha Chegando pro outro lado Aqui, ó Tá quente Tá quente O sol tá rachando Mamona Nós estamos saindo aqui de muro alto Com o melhor bugueiro O vovô bugueiro, ó Tá lá Dá um tchau aí, ó Fala assim, ó Fala assim, mete o dedo no like aí Fala aí pra nós Fala, vovô O que? Mete o dedo no like Onde é isso? Não, precisa falar Aqui, ó Mete o dedo no like aqui, ó Mete o dedo aonde? Fala assim Fala assim Mas vamos pra Maracaípe agora Vambora Olha o condomínio dos caranguejos aí, ó Vambora, Maracaípe Vamos lá Vambora Vamos lá Vambora Agora eu vomitar aqui, já vai ver Viu, o barulho mesmo Chegou na papai Chegou na papai Oba Olha que cheio do visual lá é o pontal de maracaíbe, lá na frente nós estamos agora aqui na paradinha do drone humano o rapaz sobe lá e tira uma foto ali espetáculo aí com o vovô vovô do bug, bugueiro vovô já fizemos o passeio ali, passamos aqui esse coqueiro show de bola, nós estamos no pontal de maracaíbe de novo, ontem eu fui lá agora nós vamos no passeio do bug pegar o pôr de sol lá nas quatro e meia a gente vai pra lá e acompanha lá o pôr de sol show de bola, recomendo aí, vovô do bug, pode procurar ele aí que você acha vovô de drone tem também né, nos coqueiros ali, show de bola a praia aqui está brava hoje, olha só bora, bora passear o corredor para a praia chegando aqui vai vir o pôr de sol no pontal de maracaíbe chegamos no pontal de maracaíbe mara e a clara, ah não, maracaíbe vamos ver o pôr de sol aqui, olha que espetáculo de visual maré baixa o vovô do bugue já deixou a gente aqui, a gente só está chegando no local aqui para acompanhar o visu, olha só que espetáculo show de bola, final de tarde aqui no pontal de maracaíbe pôr do sol chique aí, precisa ver um vovô de drone aí com visual lá de cima está aí no card aí, olha maravilha é, realmente, muito top aqui na vilha ó olha o sol indo embora que massa, que é no meio do mangue aqui andando procurando estacionamento, chique demais eu gosto de passeio assim, olha achar uma trilha ali olha que top vamos embora no meio do mangue chupa esse mangue top demais chegamos aqui na passamos pelo mangue aí, ó chegamos no estacionamento que o vovô está esperando a gente aqui show de bola vamos achar o vovô agora segue eu vovô aqui ó, é o vovô do bugue o melhor passeio de bugue tem de 38 anos de idade vem pra cá de bugue de idade, rapaz como é que eu tenho 38 anos de idade agora mostra o segredo aqui do bugue de vovô vem cá qual que é o segredo, bota lá mostra aí o segredo o número do telefone, vai vai, ó olha lá, vou colocar lá ó vou fazer um vídeo só só pra propaganda dele aqui, ó vem pra cá com o vovô o melhor bugue de pôr de galinhas abraço obrigado aí, viu valeu, obrigado valeu tamo junto aí, gente tchau 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 tchau